Olá a todos, eu sou o Hebert Gonçalves para o portal NewBlenderWeb e esta é então a nossa segunda aula acerca do nosso curso sobre o SketchUp Pro mais Vray. Relembrando que este curso e outros estarão então à disposição de vocês a partir do nosso portal, onde você terá acesso também a cursos de inúmeros softwares. Após logado então dentro do site você tem acesso a diversos menus e submenus então com estes cursos, uma área de downloads, onde você poderá ter acesso aos arquivos utilizados então durante os vídeos e também outros arquivos úteis para que você utilize então nos seus projetos. Nós temos um fórum, onde você poderá tirar as suas dúvidas. Dentre outros recursos então que nós disponibilizamos a partir do nosso portal. Para aqueles que são apenas assinantes então do nosso canal YouTube, você terá acesso às duas primeiras aulas então deste curso. A primeira aula sobre o Vray e uma aula sobre modelagem. Beleza? Continuando então a nossa abordagem sobre a interface, nós vamos conhecer mais algumas opções dos menus antes de passarmos então a abordar a navegação. Como eu disse na aula anterior então, cerca de 90% das funções que você encontrará a partir então dos menus estão acessíveis a partir de dispositivos gráficos que você pode habilitar então a partir do menu Views, Tall Bars, então nós estaremos vendo estas opções e também faremos o seguinte. Aqui eu vou desabilitar então esta barra de ferramentas inicial que nós temos e vamos trabalhar apenas então com a nossa barra lateral, pois ela é mais completa. Bem, o menu File, ele possui então diversas funções que serão abordadas durante o decorrer do nosso curso. Sendo que as opções básicas então, como abrir um novo documento, criar um novo documento ou salvar corrente projeto, então já estão disponíveis, como você pode observar então a partir da nossa barra Standard, que nós habilitamos na aula passada. E por enquanto serão apenas estas funções que nós estaremos utilizando então com relação ao menu File. O menu Edit, ele possui funções que estão então extremamente úteis, então eu acho bastante interessante você já ir prestando atenção nestes atalhos, pois você irá utilizá-los constantemente. Algumas destas funções então, do menu Edit, elas estão disponíveis também a partir da barra Standard, que nós habilitamos na aula passada, como por exemplo, nós temos então as opções Desfazer e Refazer, que são estas duas primeiras opções, que seriam então do inglês Undo e Redo. Os ícones então destas funções seriam esta seta, que seria então Desfazer e a próxima Refazer. Estas funções então, elas são comuns em diversos programas, como Word, Excel, Photoshop, dentre outros. Ou seja, você desfaz ou refaz ações. Por exemplo, se eu selecionar e deletar então este componente, e formos então ao menu Edit, vai estar então Undo Erase. Ou seja, Erase seria a última ação que nós executamos. Você pode então clicar diretamente nesta opção para desfazer então a estação e trazer novamente o nosso elemento, a cena. Você também pode utilizar o atalho Alt Backspace. Outro atalho para esta função seria também o Ctrl Z. Ou utilizar então o ícone diretamente na nossa barra Standard. No caso, a função Refazer, ela funciona de maneira análoga, sendo que seria o inverso então. Neste caso então, o atalho seria então Ctrl Y. Bem, as funções Delete, que nós já vimos, como é que ela funciona, você seleciona o elemento e opta por Delete, ou diretamente no teclado Delete, que você vai extrair então esse elemento da cena. Ela funciona então de forma análoga, as opções Cut e Erase, que seria então cortar e apagar, uma vez então que estas três funções, elas retiram então o elemento selecionado da cena. As opções Copy e Paste também são comuns em inúmeros programas, e servem para copiar e colar respectivamente. Estes atalhos Ctrl C e Ctrl V, eles também são bastante utilizados na maioria dos programas. E você tem acesso também a estas duas funções a partir então da nossa barra Standard. O primeiro ícone ao lado da tesoura seria copiar, e o ícone ao seu lado seria então colar. Aqui nós temos então selecionado nosso componente, copiamos, pressionamos em colar então, e você cria uma cópia deste componente dentro da cena então. E como eu comentei anteriormente, se você optar então pela opção Cut, cuja a tecla de atalho seria então Shift Delete, você então elimina este elemento da cena. Outro atalho que você também tem disponível então para Cut, seria então você pressionar Ctrl X em lugar então de Shift Delete. Aqui eu vou criar então uma cópia deste elemento, e uma outra cópia. Vamos ter então três componentes idênticos na nossa cena. Bem, agora nós vamos novamente ao menu Edit, e nós temos então a opção Select All, cujo o atalho então é Ctrl A. Ao pressionar esta opção então você vai selecionar automaticamente todos os elementos que você tem na cena. Em opção Select None, cujo o atalho é Ctrl T, você deseleciona então todos os elementos na sua cena. A outra opção que nós temos então a partir do menu Edit, seria Write. Ela só vai estar habilitada se você tiver algum elemento selecionado então na cena. E esta opção serve então para ocultar, para esconder o elemento selecionado. É muito útil quando estivermos então trabalhando com modelagem. Você opta então, e você automaticamente oculta então este elemento. Para novamente revelar ele, você vai até a Unride, e escolhe então Last, que seria o anterior. Aqui eu vou selecionar dois elementos. Vamos então a Edit, Ride. Se você for agora até Edit, e optar por Last, você volta os dois também. Mas você poderia também optar, neste caso, por Unride, All. Você também traria os dois novamente à cena, ou seja, iria revelar novamente os nossos componentes. A nossa próxima opção então, no menu Edit, seria Lock, que seria para bloquear então um elemento para edições na cena. Só vai estar habilitado se você tiver então um elemento selecionado. Observe que ao selecionarmos então este componente, ele fica então em destaque na cor azul. Nós vamos até Edit, e optamos por Lock. Essa seleção vai ficar vermelha então, e você não vai conseguir editar este elemento. Por exemplo, vamos selecionar o nosso componente central, vou pressionar S no teclado, Scale, e nós vamos então modificar a escala deste elemento. Agora, se você selecionar aquele que está bloqueado então para edições, pressionar S no teclado, para ligar a ferramenta Scale, você não consegue então modificar a escala do mesmo, porque ele está então bloqueado para edições. Para você ter liberdade então de novamente manipular este elemento, editar o mesmo, você vai até Edit, Unlock, e pode optar então por Select All ou Select. Por exemplo, aí neste caso a seleção dele vai ficar em azul novamente, e você poderia então modificar a escala do mesmo normalmente. Ou seja, ele estaria liberado para edições. Esta função então, Lock, ela é bastante útil quando você já terminou então a modelagem de determinado elemento na sua cena, e você não quer correr o risco de sem querer modificar a mesma, então você bloqueia ela para edições. Uma outra coisa que é interessante, você já se habituar, é sempre estar com a sua ferramenta de seleção, com uma ferramenta ativa, Select All. Pois de outra maneira então, você poderia sem querer então, modificar o seu elemento e perder tempo então, durante o seu projeto. Por exemplo, aqui eu selecionei uma outra ferramenta, para voltar então para Select All automaticamente, basta você pressionar então a barra de espaço no teclado, que automaticamente então você seleciona a ferramenta Select All. Bem, aqui ainda no menu Edit, nós não vimos então a opção Delete Guides. Existem algumas situações, onde você vai utilizar algumas guias de referência, como esta, que está aparecendo agora. E caso você queira então depois deletar a mesma, basta então você vir até o menu Edit e Delete Guides, que automaticamente então você vai extrair essa sua guia de referência. Um outro elemento bastante útil, que nós não vimos aqui, seria a opção Paste in Place. Nós vamos ver como é que ela funciona. Selecionei esse elemento, vou então até o ícone Copy e Paste. E você faz então uma cópia e cola. E esse elemento então aparece junto com esse ícone, e você tem que posicionar ele então na sua interface. Você escolhe o local e clica com o botão esquerdo do mouse. Agora, se você quiser fazer uma cópia, por exemplo, deste elemento e colar a cópia no exato local, onde se encontra então o original, você seleciona ele, vai em Copy, e em vez de escolher então por apenas colar, você vai optar então por Paste in Place, que você vai colar então esse elemento exatamente no local onde estava então o original. Essa então é uma das diferenças entre o colar normal e este colar então com Paste in Place. Beleza? Bem, vamos então deletar estes componentes da nossa cena, para continuarmos então abordando os menus. Aqui é acerca destas opções que nós temos abaixo no menu Edit. Estas opções então serão abordadas em uma aula posterior. Agora nós vamos continuar então falando sobre o menu View. Nós vimos que a partir da Toolbar, você pode então habilitar e desabilitar elementos gráficos então dentro da interface. Nós vamos ver então agora para que servem estas demais opções do menu View. Bem, a maioria destas funções então que nós podemos acessar a partir do menu View, ela se refere então a habilitarmos ou desabilitarmos então a visualização de certos elementos. Por exemplo, observem o nosso componente na cena, a Susan. Ao clicar então em View e em seguida habilitar então Shadows, você vai habilitar então a utilização de sombras dentro da nossa cena. Ao clicar novamente em Shadows, você então desabilita a visualização da nossa sombra. Em Fog, você habilita então uma espécie de nevoeiro, ou desabilita. A opção Axis, então ela vai desabilitar a visualização destes eixos em nossa cena. Agora quando nós falarmos sobre navegação então, nós vamos ver de uma forma mais específica a nossa área de desenho e eu vou estar falando especificamente sobre este elemento. Porém, caso seja necessário você desabilitar a visualização do mesmo, então vai ser a partir do menu Views Axis. Quando eu abordei então o menu Edit, a opção Delete Guides, nós observamos que em algumas situações nós vamos utilizar guias de referência e que para excluir esta guia você utilizaria então a opção Edit e Delete Guides. A partir da opção Views, então você pode simplesmente desabilitar ou habilitar então a visualização destas guias. Bem, para falarmos então sobre as opções Section Planes e Sections Cut, nós vamos então até o menu Edit, aliás até o menu Views, Toolbar e vamos habilitar então as ferramentas Sections. Vou inserir aqui um elemento na nossa cena. E utilizando então essa ferramenta, você vai ter algumas opções que nós veremos mais adiante para que serve. E você poderá então estar habilitando ou desabilitando então a visualização de partes específicas então da sua cena mediante a utilização destas duas opções, que seriam então Section Cuts e Section Planes. Então aqui eu vou estar desabilitando de novo a visualização dessa ferramenta. Vamos aqui dar um New já direto para voltar então a nossa cena inicial. Ainda no menu Views, nós temos então o Width Geometry, vamos ver para que serve. Aqui eu vou só selecionar esse elemento aqui, vou copiar ele, vou colar. Agora estando com ele selecionado, eu vou então até Edit e vou optar então pela alternativa Ride, que como nós vimos, serve então para você ocultar o elemento na cena. Feito isso, você vir até o menu View e marcar então a opção Ride Geometry. Os elementos que estiverem então ocultos dentro da sua cena, eles vão aparecer desta maneira. Então você vai sempre saber onde estão localizados os elementos ocultos. Vamos então deletar este elemento. Ainda no menu View, nós temos ainda a opção Animation, que como você vai ver, ela está relacionada então a esta opção E-CN Tabs. Digamos por exemplo que você tenha posicionado a sua cena desta maneira, que você considere este então o enquadramento perfeito de câmera, para você realizar então a renderização da cena. Para você então ter uma opção de sempre voltar a este enquadramento, você vai até o menu View, Animation, escolhe então ADD E-CN. Create E-CN e observe que na parte superior esquerda apareceu este painel então escrito E-CN1. Feito isto então, se você modificar a posição então da sua cena, e quiser retornar aquele enquadramento inicial, você pressiona então o botão esquerdo do mouse sobre E-CN1, que automaticamente então a câmera se ajusta àquela posição. Se você encontrar uma outra posição, você pode também ir lá novamente, até o menu View, Animation, e criar novamente uma cena, cena que neste caso vai ser então E-CN2. Você teria então E-CN1 e E-CN2. Uma vez que você criou uma cena, você pode também ir ao menu View, Animation, e optar então por Update E-CN, que você vai então atualizar a posição desta cena. Você pode deletar esta cena, pode navegar entre elas em Previews E-CN, ou então em Next E-CN. Você poderá então criar várias cenas, e se você optar então por Play, vai aparecer então esta barra de controle, e a sua animação então ela vai começar a correr quadro a quadro. Aqui você pode dar pausa, parar, e uma última opção então aqui seria de configuração então dessas cenas, que ocorre mediante então a utilização da janela Model Info, que nós já vimos como ativá-la. E aquela opção então que nós temos, E-CN Tabs, ela se relaciona exatamente com a visualização destes painéis. Se você desabilitar aquela opção, você não vai visualizar então aqueles painéis. Estas opções então que nós temos relacionadas então a componentes, nós vamos ver futuramente, quando nós falarmos então por grupos e componentes. E as opções então de Style, Age Styles e Face Style, se relacionam então com a forma como você vai visualizar certos elementos. Você pode ir por exemplo até o menu View, para o Bar e optar então por Styles. Você vai habilitar então esta barra, vamos passá-la para cima. E a partir então desta barra, você vai conseguir modificar então a visualização de certos elementos na sua cena. Para tanto, vamos então criar um objeto tridimensional na mesma, para que fique mais fácil então de você perceber isso então. Bem, através do menu View então, Face Style, você vai modificar então a forma de visualização das faces. Em X-Ray, você observa então, que o seu objeto fica transparente. Você pode optar também por Wide Frame, que você vai ter apenas então as linhas do seu objeto visíveis, senão vai ter as faces, e assim sucessivamente. Você pode depois, posteriormente, ir experimentando então cada uma destas opções. Você também poderá então, modificar, a forma de visualização dos objetos da cena, como eu falei anteriormente, a partir então do menu Window, e escolhendo então, a janela Styles. Styles. Então, você poderá modificar, diversos elementos então, dentro da sua cena. A maneira, segundo a qual você vai, estar então, visualizando os mesmos. E a partir daquela barra que você habilitou, você também pode então, ir modificando, vários elementos então, aliás, várias formas, de você estar, visualizando então, o elemento dentro da cena, ou a partir então, de faces, e style. Em relação aqui, a Add Styles, você vai então, modificar a forma, como você vai visualizar as arestas, que são estas linhas então, que compõem a sua face. Bem, os menus Draw, e Talls, não existe a necessidade, de nós abordarmos eles, especificamente, porque eles não fazem nada, além então, de dar acesso, a recursos, que você pode, acionar a partir então, de tegras de atalho, ou a partir então, das suas barras, por exemplo, a partir do menu Draw, você vai ter a opção de, Line, Arc, Freehand, que são as opções, que já tem aqui, na nossa barra de ferramentas laterais, e a partir de Talls, por exemplo, você poderia, acionar a ferramenta de seleção, Erase, a grande maioria, destas ferramentas também, já está habilitada, nesta barra da esquerda, o menu Window, como nós vimos, serve apenas, para estar, habilitando, algumas janelas, o menu Plugins, para você ter acesso, então, aos plugins, que você instalar no programa, nem todos, vão aparecer nesta janela, como nós veremos, e o menu Help, serve então, basicamente, para você, obter algumas informações, sobre o programa, bem, visto isto, nós abordamos, praticamente, todos os assuntos, relacionados, a interface, ficando para trás, algumas poucas opções, que nós estaremos vendo, então, quando começarmos a falar, sobre grupos e componentes, eu ia abordar, nesta aula, então, navegação, mas a aula já está ficando, demasiada longa, então, nós vamos ver, navegação, no nosso próximo vídeo, e quando falarmos, então, sobre navegação, nós vamos também, falar um pouco, sobre a nossa área de desenho, finalizando, então, todo o conteúdo, referente, a interface, dentro do SketchUp, bem, por hoje, é isso que nós tínhamos, então, nós nos encontramos, na próxima aula, um grande abraço, a todos, e até lá. e até lá.